E aí, juventude, beleza? Eu, o Feio e o Maurício, a gente já tá na música há uns bons 15 anos e nesse tempo a gente já errou muito e já acertou muito. Como eu realmente acredito que tu não precisa cometer os mesmos erros que a gente já cometeu, eu vou te contar nesse vídeo quais foram as quatro maiores cagadas que eu já cometi como músico. Meu nome é Rafa Reis, do NovoArtista.com e da One Produtora, tá começando mais um Tirando Lâmpada. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e deixa o teu like nesse vídeo que isso vai ajudar a gente a espalhar a nossa mensagem e tu vai receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Se inscreve no canal e deixa o teu like. Bora. Vamos lá então, logo de cara, cagada número um. Achar que só aquilo que eu gostava era bom e todo o resto das músicas do mundo não tinham nenhum valor musical ou artístico. Até os meus 15 anos de idade, cara, eu só ouvia rap nacional. Planet Ramp, The Menos Crime, Pavilhão 9, Irracionais. E eu achava que todo o resto de música era uma merda. Que todas as outras músicas eram músicas de playboy. Que música com refrão era música de artista vendido. Olha as merda que eu pensava. Que música boa era música que retratasse a realidade da sociedade. Eu com 15 anos achando que sabia alguma coisa de realidade da sociedade. Mas enfim, eu nunca mais me esqueço quando nessa fase meu tio me deu de aniversário um CD dos Rensons. Cara, dos Rensons, cara. Lembra dos Rensons? Três gurizinhos, mó bonitinho, loirinho e eu ouvindo Mano Brown. Eu erguei fora o CD, eu fiquei todo emburrado. O que o cara não faz quando tem 15 anos de idade? Aí com 16 até os 18 veio a fase do Classic Rock. Meu pai sempre curtiu muito Led Zeppelin de Purple, Black Sabbath. E eu comecei a ouvir isso também. E a gente passava horas e horas de noite em casa no quarto ouvindo o CD Led Zeppelin 4 e uma coletânea dupla do Black Sabbath. Todo dia eu ouvia isso. E nessa fase, cara, qualquer coisa que não fosse Classic Rock pra mim era uma merda e não prestava. Nessa época eu já tava estudando guitarra e eu comecei a me interessar também por Hard Rock. Tipo Whitesnake, Bon Jovi, Guns. E aí se a música não tivesse uma guitarra rifada com distorção, era o quê? Era uma bosta. Viemos morar em São Paulo e a gente descobriu o Jazz. O famoso Jazz. Que aqui em São Paulo, músico não fala Jazz, músico fala Jazz. E aí tu se sente mal por tu falar Jazz. E tu não quer ser o único cara que, ah, eu falo Jazz. Isso foi muito estranho. E outra coisa muito estranha foi quando a gente chegava na padaria e por a gente ser gaúcho, a gente pedia quatro cacetinhos e não quatro pães francês. E aí os caras da padaria ficavam tirando onda com a nossa cara. Essa história, cara, deixar que só o que eu ouvi era legal, só mudou quando a gente começou a trabalhar para alguns produtores musicais aqui em São Paulo e depois trabalhar como produtores musicais. Ou seja, quando a gente entrou pra vida real, pro mercado de trabalho. Aí não adianta, cara, tu se obriga a ouvir de tudo. Porque cada semana tu produz um artista de um estilo diferente, com referências diferentes e tu precisa conhecer e entender as referências o suficiente pra aplicar no trabalho do cara com bom gosto e sem ficar parecendo uma cópia. Então a minha dica, cara, é que se tu tá nessa fase de que tu só ouve um ou dois estilos e o resto é ruim, não presta, é uma merda. Cara, essa é a maior perda de tempo da tua vida como músico. Como já dizia meu pai, tu precisa ouvir de tudo e conhecer os principais artistas de cada estilo e entender o que eles fazem. Eu tenho certeza que se tu ouvir sem preconceito, cara, tu consegue tirar alguma coisa de bom de cada estilo. Cagada número dois. Não ter uma autocrítica decente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a tocar lá com uns 15 anos de idade, em Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul, depois de dois anos tocando, pelo fato de que a gente estudava muito, e a gente realmente estudava muito, a gente achava que a nossa banda já devia estar tocando em tudo que era a casa de Santa Maria, em todas as casas da região, participando dos festivais, ganhando os festivais, dominando a cena. Só que, cara, era ruim, cara. A banda era ruim. Só que a gente não percebia que era ruim. Mas ruim! A gente só foi perceber quanto ruim era quando alguns anos depois a gente conseguiu entrar nesse circuito de bandas, e aí a gente ganhou vários festivais, tocava no estado inteiro, todo final de semana tinha show. E aí a gente foi ouvir as primeiras gravações que a gente tinha feito, que era o material que a gente apresentava para as casas lá no início. E aí a gente ouviu esse material, a gente falou, cara, não é possível que em que mundo, que universo paralelo, que a gente achou que ia conseguir tocar em algum lugar, em alguma casa, com um som genérico do jeito que era, sem personalidade, sem versão nenhuma das músicas, cada um para o lado. Cara, nunca a gente ia conseguir tocar em algum lugar. Então, cara, autocrítica é muito importante. Principalmente para te não se frustrar e para te não colocar a culpa nos outros. No nosso caso, toda vez que a gente recebia um não, a gente falava, é, mas olha aí, ó, é só a banda da panela que toca ali, ó, só as figurinhas carimbadas. Bah, não dão oportunidade para quem está começando. Sim, cara, bem o que eles faziam, porque a gente era muito ruim, não tinha que dar oportunidade mesmo. E a melhor forma de tu desenvolver essa tua autocrítica é se gravando e se comparando com outras bandas do teu mercado, do teu estilo, bandas que estão no teu universo, mas que estão alguns passos à tua frente. E, cara, seja honesto contigo mesmo, reconheça caso não esteja bom. Terceira cagada, não entender que mesmo como músico, eu deveria me prover como uma marca. Ou seja, sabe aquela foto no palco com a legenda mais um final de semana de muito show e muita correria, mas fazendo o que eu amo? Ou aquele vídeo que tu faz enquanto tu tá gravando pra um produtor com várias guitarras e vários violões jogados, aquela legenda clássica assim, ó, mais um dia no escritório, hashtag vida de músico. Não fazia essas coisas, eu não me divulgava e eu percebi que isso foi um grande erro. Antes de ser músico ou artista, principalmente antes de ser artista, tem uma marca, cara. E como uma marca, tu precisa se divulgar, tu precisa estar presente, tu precisa gerar valor pra galera. Por que que toda semana tu não indica um artista novo? Posto um vídeo teu tirando uma música, fazendo uma versão do teu estilo de uma música famosa, faz uma análise do último CD que o artista que tu mais curte lançou, posto uma notícia do teu estilo musical, faz um vídeo tu fazendo um show, faz um vídeo tu fazendo um improviso no estúdio. Isso é branding, cara. Mas aí tu não faz nada disso, tu só fica dentro do quarto estudando. E velho, tu pode ser o Paul McCartney, a Elis Regina. Se as pessoas não souberem quem tu é e o que que tu faz, do que que adianta? E isso tem muito a ver com a última cagada. A quarta cagada é não dar a devida importância pro network. Quer dizer, pode ser um gênio, mas se tu só fica dentro de casa, no estúdio com a banda, na sala com o professor, termina o show e tu vai embora, não vai conversar com o contratante, não conversa com a banda que tocou antes de ti ou que tocou depois de ti, não conversa com o promoter da festa, não vai assistir a shows de outras bandas, tu não tá fazendo network. E isso era o que a gente fazia lá em Santa Maria. E logo que a gente chegou em São Paulo, a gente ficava enfurnado no quarto e nas salas de estudo lá do Souza Lima, 16, 18 horas por dia estudando. E isso teve um lado positivo? Poupa, caralho! A gente evoluiu muito como músico. Mas os contatos eram foda, a gente não tinha. Tinha uma galera que tocava menos que a gente, mas pegava os shows, entrava nas panelas. Por quê? Porque se fazia presente, porque ficava até mais tarde, depois da aula, trocando ideia. Conversava com a galera do bar que tocava. Marcava de tomar uma cerveja, ia lá tomar uma cerveja com a galera. E às vezes a gente não ia pra ficar em casa estudando. Ou tinha preguiça de fazer a social. Meu, cagada, cagada monstro. E hoje ainda tem, cara, grupo de Facebook, canal de YouTube sobre mercado musical, sobre música, sobre instrumento, cara. O que tu imaginar vai ter um canal falando sobre isso e uma comunidade em torno disso. Mas aí o que acontece? O cara só entra lá no grupo pra divulgar o trabalho. Vai lá, posta a música dele e só volta lá no grupo pra ver quantos comentários, quantas curtidas servem lá no post dele ou pra postar uma outra música. Ou seja, tu não gera valor pra comunidade. Tu tá só pedindo. A gente tem um grupo no Facebook de toda a galera que segue o Novo Artista e eu vou deixar o link aqui na descrição pra te participar desse grupo. É só pedir pra gente te adicionar lá que a gente dá uma olhada no perfil e já aprova. Não é permitido postar a tua música lá. A gente exclui na hora quem posta a música lá. Esse grupo é pra te fazer networking, pra te ajudar a galera e gerar valor pra comunidade. Daqui uns dias eu vou fazer um outro vídeo falando dos acertos que a gente deu nesses 15 anos que aceleraram o nosso processo na música e nos proporcionaram trabalhar com uma galera que tá jogando um outro nível de jogo. Tá dentro das gravadoras e dentro do mercado. Daqui a alguns dias vai rolar o workshop do NovoArtista.com 100% online 100% gratuito e se tu quer descobrir como lançar o teu material em 5 passos como aumentar o teu público e expandir a tua carreira mesmo que tu não tenha um trabalho autoral e como se destacar no teu mercado tu precisa participar desse workshop. Mais de 40 mil artistas e bandas já tiveram acesso a esse conteúdo em edições anteriores e essa tem tudo pra ser a maior até hoje. O link pra te se inscrever e receber as aulas do teu e-mail tá em algum lugar nessa página aqui embaixo ou aqui em cima. Clica nele, se inscreve e confirma a tua inscrição lá no teu e-mail. Se tu curtiu esse vídeo deixa o teu like se tu não curtiu deixa o teu dislike diz porque que tu não gostou compartilha esse vídeo e marca uma ou duas pessoas aqui nos comentários que possam se interessar por esse conteúdo. E não esquece de se inscrever aqui no canal que todos os dias às 9 horas da manhã tem um vídeo inédito aqui no canal. Agora assiste esse outro vídeo aqui que também tá animal e já faz uma maratona novoartista.com Um grande abraço Falou!